Oi gente, tudo bem com vocês? Eu já disse em alguns outros vídeos que eu tô querendo expandir um pouco os horizontes do meu canal e falar de outras coisas que eu gosto, coisas assim da minha vida. E hoje eu venho pra vocês fazer uma resenha dessa máquina aqui, da máquina Polaroid, da Fujifilm, modelo Instax 210. Sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu gosto de vir no YouTube ou ir no Google pra poder ver resenha, pra ver a opinião das pessoas e também no caso dessa máquina pra saber como que funciona, né? E eu nunca achei nada aqui no Brasil. Eu vim fazer hoje um vídeo, então, falando a resenha dessa câmera e mostrando como que faz pra colocar o filme. Bom, essa máquina eu comprei quando eu fui pra Nova York na loja chamada BH. Eu paguei em torno de 65 dólares nela. Eu não achei pra vender aqui no Brasil em nenhuma loja. Eu só consegui ver no Mercado Livre, mas eles estavam vendendo ela por 700 reais e você convertendo, né, os dólares mais ou menos, assim, dá uns 150 reais, no máximo 200. E, então, vale a pena mesmo se você conhecer alguém e tá indo pra fora e pedir pra comprar e trazer pra você. Filme que usa é esse daqui, da Fujifilm. E esse pacotinho vem em dois com dez poses cada uma. Então, tem 20 fotos aqui nesse pacote. E eu paguei em torno de 15, 16 dólares na BH também. O filme também eu não achei pra vender aqui no Brasil, mas tem no Ebay. Só que, assim, o preço que tem no Ebay, ele é bem mais elevado do que o que eu paguei lá na loja física. Mas o Ebay é uma alternativa, né? O que eu te aconselho é se você vai comprar essa câmera, que compre bastante filme pra poder ir usando e ir tirando suas fotos. Porque, realmente, por enquanto, não tem no Brasil. Não sei se vai chegar. É uma máquina nova, então, mesmo, da Fujifilm. Não é das antigas. E por isso que eu resolvi comprar essa também. Eu tava até procurando uma antiga, mas essa daqui eu sei que vai ter o filme. Eu sei que eles estão produzindo filme que fica mais fácil. Então, também, por isso que eu resolvi comprar essa. Eles também têm a Fujifilm Instax Mini. E a foto dessa Polaroid, ela é mais ou menos do tamanho de um cartão de crédito. Eu resolvi comprar essa, porque a foto é maior. Essa máquina, ela é um trambolho. Ela é bem grande mesmo. Isso que fica ruim pra você poder levar na bolsa, né? Pros lugares. E ela também é cara, né? Ela é, assim, um investimento bem alto. E vale a pena mesmo pela experiência. Pela experiência de você pegar e tirar ali uma foto na hora e ela já sair. Eu acho muito mágico, de verdade. É muito diferente do que a gente tá acostumado com o digital. Porque você tira ali a foto, se você piscou, já era. Só um clique mesmo. Mas isso que torna ela muito única e torna a experiência única mesmo. Então, a câmera vem só a câmera mesmo. E vem esse negócio aqui junto. Que isso você encaixa na lente pra poder tirar foto assim. Quando você põe aqui e tira a foto. Esse daqui é o botão que você vai apertar pra poder tirar a foto. Aqui o flash, né? Aqui tá o visor. Aí aqui atrás. Aqui é a tampa pra você colocar o filme. A foto vai sair aqui por cima. Aqui do ladinho são os comandos. Tem aqui o botão pra ligar. Aqui vão ser, conforme o ambiente que você tá. Lighting com muita luz, normal. Normal, né? E darking com ambiente com pouca luz. Aqui é pela distância que você tá. Então, se você vai tirar uma foto aqui. De um objeto até 3 metros de aproximação da câmera. Você deixa aqui. Se você vai tirar de 3 metros pra mais. Você deixa ele ajustado aqui. Esse primeiro botão é o de ligar. Aqui é pra você controlar, então. O distanciamento que você vai estar da câmera. Aqui vai ser o da luz da câmera. E aqui vai ser o flash. Pra você tirar ou deixar com flash. Aqui vão aparecer a quantidade de fotos que você tem pra tirar. Esse meu filme acabou, então tá aqui com zero. Aí então, desligou. Sumiu tudo. E essa parte aqui que eu falei pra vocês. Ela encaixa assim. E aí você vai conseguir se ver, mais ou menos por aqui. Pra poder tirar a foto. Lembrando que você só deixa com esse aparelhinho. Quando você for tirar a foto de você mesma, né. De uma bem próxima. Vou abrir meu pacotinho. Então, vem dois pacotes, né. Com 10 poses em cada um. Só tira da caixa quando você for realmente pôr na câmera, tá. Então, eu vou abrir. Esse daqui era o lugar que tava o filme antigo. Vou abrir aqui, do jeito que ele manda. Aqui tem até as instruções, ó. Pra abrir o pacotinho. E aí você vai encaixar a parte amarela na parte amarela daqui. Aí tá aqui. Tá falando pra você não pôr o dedo aqui, não pressionar aqui. Quando você virar, você vai ver que aqui, ó, tem esse negocinho amarelo. Você vai olhar aqui na sua câmera, que também tem esse negócio amarelo. Então, você só vai encaixar assim. É bem simples. Você encaixou, fechou e pronto. A primeira foto que você vai tirar, ela vai sair o papel. Então, você tira. E sai esse papel de proteção. Depois que você tira essa foto, aí aparece aqui, ó. Tem disponível 10 fotos. E aí agora já tá pronto. Tive que acender a luz aqui, porque o sol já tá se pondo. Por isso que a iluminação ficou diferente, tá. Bom, é... A máquina... O filme já tá aqui dentro da máquina. E agora é só você, então, arrumar aqui as posições de acordo com o seu ambiente. Eu vou deixar, então, aqui no... No mais focado, né, que eu vou tirar a foto assim, minha. Eu vou deixar aqui no ambiente mais escuro e com flash. Esse daqui é o meu bebê, minha cachorrinha, Dory. E eu vou tirar uma foto minha e dela pra poder mostrar pra vocês como que funciona a Polaroid. Ela vai sair aqui em cima. E agora é a mágica. E ela vai surgindo. E agora eu tenho que esperar mais um pouquinho, que ela vai ficando um pouco mais escura do que tá aparecendo aqui. Bom, a foto, ela fica desse tamanho. É bem grande. Não sei com o que eu posso comparar. Comparar com o iPhone 5. Ó. Ele é quase do tamanho do iPhone. Um pouco menor na largura e um pouco maior aqui no comprimento. Aí depois que já escureceu, ficou assim a foto. Tá refletindo. Não sei se vai dar pra ver direito, né, mas fica assim. A dica que eu dou pra vocês, né, não joguem fora esse negócio aqui que fica no fim do filme. Porque dá pra você fazer um porta-retrato com ele. Só você encaixar aqui a foto. Só você pôr assim dentro. E aí você consegue deixar em pezinho. Porque olha como ele é. E aí você consegue deixar nos lugares como um porta-retrato. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você que tá procurando saber sobre essa câmera. E se você nem sabia que ela existia, agora você já sabe até como usar. Ela é um investimento caro, como eu falei. Mas pra mim vale muito a pena. Eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado essa câmera. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.